É de provar um altar Quando o tempo seja à noite E penitências são meus fados E pensa neste fado Solidão e distância Vou cantando os meus pecados E pensa neste fado Solidão e distância Vou cantando os meus pecados Entrei-te na Itaja Alguém Que acompanha o desterro A caminho para o abrigo E a partida de vibrar É dela o que é de fazer As tábuas da minha cruz E a partida de vibrar É dela o que é de fazer As tábuas da minha cruz A minha crença fadista A noite vestiu de negro E a partida de vibrar E a partida de vibrar Dois-lis do Zara.. A Filha Santa Maria Sou lembrança Que anuncia Para o meu tempo faça Ele é o seu lar, o meu Deus